Nós estávamos lá muito preocupados com os profissionais que se formavam em pedagogia e sem o menor treinamento já iam para uma sala de aula. Eles encontravam muitas dificuldades, até porque as adversidades no campo são muito maiores do que quando você é um aprendiz sentado num banco escolar. Essas horas que ele vai se dedicar, ele é remunerado sim, porque ele está fazendo um estágio antes de entrar em sala de aula.